No canal, tá tudo bem aí com vocês? Hoje aqui eu tô jogando uma partidinha aqui de Mars Que é um jogo da Level Up, um jogo de tiro de terceira pessoa Mas eu não estou sozinho Eu estou com um amigo meu Se apresente E aí pessoal, beleza? Henrique aqui Jogando novamente com Parceiro Matheus, né? Nós não somos novatos nessas áreas de jogar games cooperativas, né? Já fizemos vários vídeos de Samp, entre outros Pois é Agora, vamos aqui jogar esse jogo meio doido e legal É bem diferente esse jogo e eu recomendo pra vocês É um jogo muito bom Aqui no meu ele tá com gráfico de Play 2, porque o meu PC é da Xuxa, né? Mas se você pôr no máximo fica lindo É mesmo, é um gráfico bem bom Aqui tá rodando a 20 e poucos FPS Parece o quê? É... Ah, o que eu ia falar? Esqueci Ah, amor Sei lá, parece ser um bom jogo Parece não, é um bom jogo Deixa eu ajudar aqui meu amigo Uma pena que... Ai, caramba Sua voz tá falhando um pouco aqui Ah... Ai... Esse jogo é uma mistura de Gears of War com Max Payne É... 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 É isso aí mesmo que eu ia falar alguma coisa assim Que parece Gears of War O jeito que o carinha corre e... E etc Ah, meu... Mas é muito foda aqui Não sei se meu pingue tá alto Ah, meu pingue tá 76 Fala aí, Matheus, hoje qual que meu pingue tava Pros caras saberem 988 Aham... Quem joga um jogo online com pingue de 788? Só eu, né? 900, né? É, tava praticamente mil Praticamente mil Uhum... Achei incrível Internet compartilhada de 2 Mega Pra vocês terem uma ideia É bem tenso, né? A gente vai... Caramba, já matou 4? Eu não matei nenhum É... O... Matheus tá no time oposto do meu Então ele vai ter que sentir o cheiro da minha bala Felizmente, meu amigo Matheus Pois é Tá ligado que aqui é... Ai, 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 ai... Caramba É muito difícil Ai... Toma no bom Porra, morri Nossa, esse jogo é difícil de matar, velho Eu não... Eu demoro pra matar as pessoas É, e parece que nós estamos, tipo, numa sala avançada Que os carinhas daqui, eles têm armas mais especializadas pra matar a gente É, tudo compra com cash, né? É, cash é dinheiro real Verdade Então... Quem não quer gastar com o jogo, não compra E... E com certeza eu nunca vou comprar nada de dinheiro original, né? Não sou mané Eu nunca comprei um jogo original Tinha até um cara no comentário aí de um vídeo meu de Call of Duty de Modern Warfare 3 Que ele disse porque eu não compro o jogo original Sei lá Porque é caro Nossa, meu... Tá muito lag aqui, velho Na boa Não sei porquê Agora é a minha vez de ficar com lag Que triste, Matheus Vem na hora que a gente tá gravando o vídeo Vem com essas... Se quiseram Meu ping, cento e pouco O dono do jogo só ganha dinheiro por causa dos bagulho que você comprou com o jogo original Com o dinheiro de verdade, quer dizer É, se não fosse isso, acho que ele não ia ganhar nada E ninguém... Aí, meu, não consigo matar ninguém Tá muito lag, velho Ui, 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 ui É sério, meu ping, mó alto Ó Eu não consigo matar ninguém, ninguém, ó Já morri quatro vezes, não consigo matar ninguém Ô, Wolf Ah, seu ping nem tá tão alto, tá 200 Mas comparado com o que tá hoje à tarde, 48 É, é que essa zona tá um pouco lotada Fica com mó... Mó bug estranho, mó lag Nossa, entrei nada de inimigos, vou morrer Morri Ah, puta que pariu Nós também tava com uma dificuldade de gravar esse vídeo Gravar assim, não de gravar, de gravar Tava de vontade de dificuldade de... Usar o áudio, entenderam, pessoal? Né, Matheus? Uhum, tava... Tava dando conflitos extremos Com as placas de som velho da via É, tudo igual as nossas placas Que coincidência, né? Aí, meu Eu não consigo matar ninguém Ai, meu Deus Ai, quem eu matei Vocês não vão adivinhar É um cara chamado Matheus Olha, eu tô em boa ampla desvantagem Eu não consigo matar ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Não dá, meu Tipo, na hora que eu vou matar o bagulho Tipo, o carinha, ele muda de posição Ah, sim É, esse é lag na internet Ô, ô, finalmente matei um Aí, ó Ó, eu tô 8 barra 11 Tem que melhorar isso Mano, eu não tô entendendo nada, meu Eu matei o cara Cara, por que que não apareceu aqui? No meu já aconteceu esse bug também Nossa Esse jogo aqui é massa Que os caras são treinados Tipo, numa academia ninja, né? Porque eles dão uns pulos malucos Nossa, meu Acho que tem um Ó Puta Deve ser meu pai Que tá usando o computador, meu Por isso que tá com lag Fudeu, Matheus Dá nada não Puta Nós mata assim do mesmo jeito Mesmo com um ping alto, nós mata Se quiser passar do Aí, ó Agora apareceu Agora apareceu Agora apareceu Nossa, por pouco Ave, meu Puta que pariu Morri de novo Agora apareceu Que eu matei alguém Só agora Mateus fez 1 barra 6 É Freg horrível da pega Vamos ver o meu ping Só espero que minha voz não tenha ficado baixa, né? Tô louco, aqui tá de boa Meu fraps grava normal, assim Eu acho A gente não desiste muito Aí, aí, meu Não tem como matar Tá impossível, velho Será que aí eu posso parar a gravação Pra ver o que tá acontecendo? Sei lá Você quer parar? Só um pouquinho Só pra ver o que tá acontecendo Que não é possível, né? Você sabe, então Rapidinho Vou dar um pequeno corte aí, pessoal Já volto Ele cortou Eu vou continuar, então, aqui Eu não quero dar corte Vamos lá, então Enquanto o Mateus não volta Tá resolvendo o problema Voltei Ah, foi rápido Voltei É, não sei o que tá acontecendo, não Não sei se é meu pai que tá usando Esse meu PC Essa internet estranha aqui Que eu tenho Aí, ó, meu Não dá Olô, qualquer que eu peguei Blaau Ah, Mateuzinho Aí, tipo Não, olha o que aconteceu Tipo, eu caí do chão do nada Só agora que vai aparecer Que você me deu Aquele chute estranho É Aí, tá pega Depois de 10 minutos Uhum Aí, ó Amanhã me matou Só agora que foi aparecer Que ela me matou Caramba, internet tava tão boa hoje Ó, o Pink tá 84 Agora tá na Sun Então agora já vai ficar melhor Agora sim, né, velho Se poder ter um gameplay Legal mesmo Tá daqueles bem bons Ou não O seu vai tá legal O meu vai tá uma bosta Vai não Vai tá tudo igual Aí, ó Aí, ó Do nada eu vou aparecer em outro lugar, meu Caralho, o Matheus só morre, cara Que incrível Matheus tem que treinar um pouco mais Ai, que merda, cara Morri Puta que pariu Fui humilhado Morte por humilhação Isso ninguém merece Prefiro morrer com tiro Nossa, quando eu gravava Samp Não dava nada de lag O quê? Quando eu gravava Samp Não dava nada de lag É Samp não dá muita coisa De diferença mesmo No PC, não Ah, caramba Me fodi já, velho Porra Esses caras tem umas armas Encapitadas, hein Puta que pariu, cara Pois é Esse jogo aqui Eu só tô jogando ele Porque ele é assim Ele é diferente É em terceira pessoa E é gratuito, né Em aspas Não é Gratuito pra jogar Mas pra ter as melhores itens Ai, matei um Eu acho que até aquelas armaduras Tem que comprar Que você fica mais forte Tem uns itens Ai, ó Eu matei um Só que ainda não apareceu Aqui na lista Nossa Ah, meu Deus Não Eu ia pegar uma minigun Puta que pariu, velho Que mulher Filha da... Não, tá aqui a granada Eu tô aqui a granada Na minha frente Morreu Morri Ó, o headshot sejou É, ainda não apareceu O headshot sejou Que é meio engraçado, cara É... É... A mira do headshot Aparece na... Coisa, como é que fala? É... Na orelha É... É esquisito Fazer o que, né? Os caras fez o jogo assim Tem que aturar Aí, ó Matei uma mulherzinha Aqui na humilhação Deitei ela no chão Meti meu joelhão No cabeção dela Nossa Puta que pariu Meteu o headshot Ali, ó Ali, ó O headshot, ó Como é que é É... É a mirinha Na orelha É o headshot na orelha, né? É diferente Vamos ver Ah, falta oito minutos Pra acabar o vídeo Como eu sei disso Porque Nós tá gravando ao vivo Mas nós vai acabar Nós vai gravar Até o mapa acabar E pra acabar o mapa Falta oito minutos Ai, ai, ai Ah, quem que eu achei? Ou Falta oito minutos Mas falta... Falta... Poucos kills Daqui a pouco Que já vai acabar Eu matei você de novo, Matheus Não, eu matei duas vezes E só apareceu Que eu matei uma Sacanagem Olha o cara Ninguém matei Ninguém matou ele O Matheus também Vocês vão ver no vídeo dele Que o bonequinho dele Tá meio suspeito Por quê? Sabe por que ele tá Usa o rabo de cavalo loiro? É preconceito Quanto ao rabo de cavalo Mas é que ficou meio esquisito, cara Meio rabo de cavalo Loiro Aí a câmera dele Tá mostrando Como vocês podem ver Ficou meio esquisito Ah, por que já acabou o vídeo? Acabei de falar Porque já te sentiu Ah, esqueci disso Tô meio bobasso nesse jogo Esqueci Puta que pariu 3 barra 14 É, o 13 barra 22 Olha, foi o primeiro Da minha gangue Ou não Sei lá Tudo isso por causa do lag Vai terminar o vídeo por aqui? Ah, vamos, né Porque já Esgotou aí o tempo E vai ficar bom Olha lá Fui promovido No vídeo, ó Agora eu sou soldado especial Ganhei Eu sou soldado especialista Agora eu ganho um cartão dourado Crédito uns 4 mil Vamos ver que eu posso comprar com essa grana aí Então é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Dá um joinha aí É, dá um joinha aí No nosso trabalho complicado, né De montagem de áudio Edição Gravação Jogação Dá um joinha por isso daí Se você não é inscrito nos nossos canais Ainda se inscreva-se Porque você não vai perder nada Só vai ter a ganhar Entendeu? E favorito Favorito Se você gostou pra caramba Entendeu? Então é isso aí Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo aí Beleza? Falou Fui nessa Tchau Falou Fui nessa